Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência muito interessante também. Eu estava pregando de casa em casa, aqui perto da Avenida São Paulo, alguns anos atrás, e estávamos conversando com as pessoas, que como eu falei, naquele tempo a maioria das pessoas nos ouviam, quando davam atenção, nós tirávamos a Bíblia, raciocinávamos muitos textos bíblicos, mas é interessante que naquela calçada onde eu estava pregando, havia um senhor, um senhor já de uma certa idade, que estava lavando a calçada, e eu percebi que ele nos olhava com uma cara de poucos amigos. Parece que ele não tinha muita simpatia por nós, mas nós vimos falando casa após casa, lá na calçada, onde estava a casa dele também, até que quando chegou na casa que antecedia a dele, a próxima seria a dele. Eu me lembro que ele me olhou com uma cara assim, empurrada, foi até onde estava lá a torneira, fechou a torneira, recolheu a borracha, a mangueira, e entrou para dentro e fechou a porta. Aí até eu comentei com o meu companheiro, e falei, o homem realmente não vai querer conversar conosco não, a atitude dele foi meio de quem não quer trocar ideias conosco não. Bem, mas como a próxima casa era dele, depois de falar com a moradora da casa anterior à dele, eu bati na casa dele também. Bati uma, duas, na terceira vez que eu bati palmas, ele saiu. Como a casa dele ficava mais no alto e a calçada ficava mais abaixo, ele saiu assim na área e já de cara perguntou para mim, né, são testemunhas de Jeová? Falei, bom dia, professor, tudo bem? Eu perguntei se são testemunhas de Jeová. Falei, somos? Aí ele falou para mim assim, ó, testemunha de Jeová, eu estou até aqui. E colocou assim a mão com a palma para baixo, na altura do nariz, né, como dizendo que já estava até o nariz, né, com testemunha de Jeová. Aí eu ainda procurei ser simpático com ele, né, falei, o que acontece? O senhor parece estar meio nervoso, está bravo conosco, né. Ele foi descendo a escada. E à medida que ele foi descendo a escada, ele já falou para mim, olha, eu estou até a garganta com uma testemunha de Jeová. Estou realmente decepcionado com uma testemunha de Jeová. Aí eu para tentar quebrar o gelo, eu falei assim, mas o que acontece? Alguma testemunha de Jeová fez alguma coisa para o senhor, deu algum prejuízo. Daí ele foi se aproximando, chegou até o portão e falou, olha, na verdade, essa testemunha de Jeová que eu estou aqui num, estou até a garganta, estou até o nariz, por assim dizer, é meu genro. Quando ele falou que era o genro dele, eu imaginei, no mínimo o genro trata mal a filha dele, né. Eu falei assim, puxa, mas então o seu genro é de judia da sua filha? Aí veio a surpresa. Não, de jeito nenhum, meu genro é um homem maravilhoso, é o melhor marido que minha filha poderia ter. De forma alguma, meu genro é fabuloso. Ele é tão maravilhoso como esposo, como também como pai. Aí que eu não entendi, né. Estou até o nariz com uma testemunha de Jeová, que é o genro. E agora fala que o genro é o melhor marido que a filha dele poderia arrumar, o melhor pai que as netas poderiam ter. Falei, mas eu não estou entendendo. É, na verdade, o pai dele também está muito indignado com ele. Falei, bom, mas se ele é um bom genro, então é um mau filho. Não, não, é o melhor filho que o meu consogro poderia ter. Ele realmente é um rapaz diferenciado, é maravilhoso. Falei, mas então, o senhor me desculpe, mas eu não estou entendendo. O senhor está indignado com ele. O pai dele está indignado com ele. No entanto, ele é o melhor genro do mundo e o melhor filho do mundo. E por que vocês estão tão indignados com ele? Bom, eu vou explicar para você então. Meu genro é engenheiro. Ele era chefe aqui, citou o nome de uma empresa grande aqui da cidade. Ele era chefe dessa empresa e ganhava uma nota. Ganhava muito mesmo, aproximadamente uns 30 mil reais, um pouco mais talvez, pelo que ele falou. Agora, você acredita que como essa empresa começou a fabricar tanques de guerras e justamente a sessão que o meu genro era gerente, era a sessão responsável pela fabricação desses tanques, você acredita que ele falou que ele não fabricaria tanques de guerras? Que ele preferia mudar de sessão até ganhar menos, mas não fabricar tanques? E aí o que acontece? A empresa não quis transferir ele para outra sessão, simplesmente mandou ele embora. E hoje ele ganha 10% ou até menos do que ele ganhava nessa empresa. Olha que absurdo. Eu falei, olha senhora, tem que respeitar, né? Se a consciência dele não permite que ele fabrique instrumentos para matar pessoas, no caso de tanques, tanques de guerras, temos que respeitar, afinal de contas, uma guerra. Não, mas o que tem fabricar tanques de guerras? O que tem? Não tem problema nenhum, né? Desde que a guerra esteja a milhares de quilômetros da nossa casa, né? Por que que eu falei isso? Porque uns dias antes, olha que interessante, eu vou abrir aqui um espaço para contar uma outra coisa. Uns dias antes, eu tinha pegado uma gripe muito forte, e eu fui à noite num posto de saúde no centro da cidade. Naquele tempo havia o Instituto Médico Central aqui na cidade. Os mais antigos devem se lembrar. E eu estranhei quando cheguei lá e peguei o plantonista, um médico que já tinha mais de, eram uns 80 anos. Eu estranhei, porque normalmente os plantonistas lá eram pessoas jovens, né, desse posto, né? E agora um senhor bem idoso. E quando ele me atendeu, eu percebi pelo sotaque que ele não era brasileiro. Ele falava um português bem arrastado. E aí, depois que ele me medicou, ele viu lá na minha ficha sobrenome Calvache, ele quis saber Calvache de onde vem, né? Aí eu estava explicando, né, que meus pais vieram da Espanha, que me amou Calvache, vem de uma região onde os árabes dominaram por mil anos. E aí, pum, não tinha ninguém lá para atender, ele começou a contar a vida dele para mim. Ele falou, pois é, meu amigo, mas com aquele português bem arrastado. Eu vim de Moçambique, fugido de lá. Eu era médico lá, tinha uma vida muito confortável, um prestígio muito grande, mas quando estourou a guerra lá em Moçambique, ele começou a chorar, mas chorar mesmo, copiosa merda. Eu vi a minha casa ser destruída. Você não imagina a tristeza que é você estar na sua cozinha tomando café e um tanque de guerra entrar na sua casa e derrubando as paredes e você ver só com a roupa do corpo, ter que fugir você e sua família só com a roupa do corpo. Eu vi pessoas sangrando até a morte, inclusive cortaram os seios de uma moça na minha frente e eu ali fui me abaixar para tentar ajudar a moça, colocaram uma carabina na minha cabeça e falaram que se eu colocasse a mão nos ferimentos daquela jovem lá, eles iriam explodir meu crânio. E chorando, contando isso e chorando. E aí eu fiquei penalizado de ver um homem naquela idade, na situação que ele se encontrava. Bem, então isso mostra o que é uma guerra. E o homem deixou bem frisado. Ver um tanque de guerra e entrar na sua casa derrubando as paredes. E aí voltamos à experiência. Eu falei, pois é, meu amigo, esses dias eu estive com um médico e contei essa experiência para ele. O senhor acha que esse médico acha que não tem nada demais fabricar tanques de guerras? Então eu parabenizo o seu genro, gostaria de conhecê-lo para dar um abraço. Aí ele, é, meu genro tomou essa atitude, ganhar, mas quem sabe ele tenha razão, né? E acabou no fim, apertando a mão e tudo mais, e de certa forma saímos como amigos. Um tempo depois, eu estava fazendo o discurso numa congregação aqui no bairro onde eu moro, e estava lá um jovem de terno, lá na frente, e eu citei uma tradução de Bíblia diferente, que eu nunca tinha citado, e quando terminou o discurso, aquele jovem me procurou para saber como é que ele poderia adquirir aquela Bíblia. E aí, conversando com ele, acabei descobrindo que ele era o genro daquele senhor. Ele era realmente engenheiro e trabalhava numa empresa ganhando bem menos do que ele ganharia aqui em Sorocaba, porque ele tinha mudado de Sorocaba, estava em outra cidade. Mas como ele mesmo falou, né, eu trabalho com a consciência tranquila, sei que eu não participei em nenhum momento de um instrumento que causa dor e destruição às famílias, não me arrependo de estar ganhando menos de 10% do que eu ganhava naquela outra empresa, mas pelo menos estou em paz com a minha consciência e com Jeová. Então, essa é uma experiência muito marcante, né, e mostra aquilo que a Bíblia fala, né, o preço que nós pagamos pela verdade, né, conforme fala Provérbios 23, 23, a parte A, né, fala que temos que comprar a verdade e nunca vendê-la. E nós sabemos que a verdade nós adquirimos de graça, né, de que até a literatura que nós temos, nós não pagamos por ela, podemos até contribuir de maneira voluntária, mas elas não têm nenhum, não têm um preço para que nós paguemos por ela. E quando dirigimos estudo com uma pessoa também, não cobramos nada, mas cada um de nós pagou um preço, pela verdade, né. Alguns pagaram esse preço de agora levar uma vida mais simples, né, não ter aquele salário altíssimo que teria, desde que se amoldasse ao sistema de Satanás, trabalhando com armas de guerras e fabricando instrumentos que causariam destruições de famílias inteiras, né. Então, essa é uma experiência que eu guardo no meu coração também e estou compartilhando com vocês essa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.